Ei, uma coisa que você vai adorar, você vai ter que adivinhar. Sabe qual é? Qual? É o Cheetos, que é azul de onda, daquele sabor requeijão. Você gosta? Uau, aquele Cheetos de onda, mano, obrigado, quero comer, beleza? E mais, a minha mãe não tem dinheiro pra pagar. Não tem problema, é de graça.